E aí e aqui debaixo da queda d'água tem mais que filho aqui é e é chocolate e não pensei tá chorando a gente é o certo que é isso mesmo a gente pode levar aqui ó e aí 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 eu vou atravessar por esse lado aqui que a gente não veio cheio das malas aqui tá na agulha isso aqui tô indo lá para o verde o né possível a gente comeu alguma bola velho porque eu lembro que na primeira caverna que você entra já tinha um mapa tá ligado e a gente não conseguiu achar esse mapa até agora para ver será que na caverna lá do Spawn que a gente não entrou é vamos entrar na caverna do Spawn velho a bola é mas onde que é o Spawn será que é para cá onde vocês estão alguém quer morrer aí para falar onde é que é o Spawn é vai ser duro saber onde você está acostumado é tá jogando oreck-de-a uma boa não você viu o crocodilo aqui onde a gente pegou as malas mano tinha crocodilo aqui vem aqui ó tá na minha frente para minha frente em portanto o segundo no cavernal verde ali mesmo que era gente parou Tô voltando ali pro Laukz, o velho vamp do meu Olha, ele tá passando aqui calmamente e não tá agrado Eu também não dei flechada nele Caralho, ela tomou uma flechada e... Ô, eu tô com muita comida sobrante aqui, galera Quando o velho vamp, você consegue fazer outra coisa? Mas que eu como Que isso, velho vamp Vai usar como treinou, ó Uma fogueirinha? Acabei de pegar, velho Mas você consegue que parar na mala ou não? Fica na mala, ela fica na mala Ô, mas vocês vão voltar pro crocodilo? Vamos fazer a fogueirinha aqui? Vamos, eu tô voltando Fogueirola, rapidinho Eu tô cheio de comida aqui no meu Ele deve dar coisa boa, velho Meu medo é ter mais de um e eu tá olhando pra um só Ó, quem tiver na broca tá aí, ó Quatro A não ser dizer que pá é ela, velho Beleza Você viu ali, né, Guto? Guto A carninha tá na moral, velho Será que ele deve tacar fogo ali, mano? Eu tô vendo, velho Porra Não, 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 não Ó, voltei lá pra eles, hein Voltei ali pro lau Vamos lá, vamos lá Galera, tem carne sobrante que come tudo, meu Ué, eu comi, eu tô cheão Tô comendo até o talo aqui Bora Mentira, pô Será que flash é meio pá, né? Cara, eu tô comendo cinco carnes, que lida, velho Ah Puta merda Pô, ele tá cheio de sangue Morreu, hein Morreu, hein Ó só a carne Caralho, velho Ele dá várias carnes de lagarto É... Ele dá várias de lagarto Tá ligado, couro? Vai fazer a fogueira pra preparar já? Vocês foram pra que direção? A gente voltou pra aquela parte das malas Que você falou que tava bom Cara, eu vou melhorando, é isso? Eu consigo ir melhorando? Tipo assim, se eu boto uma verde em cima aqui Eu melhora a que eu tenho, é isso? Não? E aí? Eu troco? Não é possível Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver, peraí Ó, vamos ver É... Armadura 420 Se eu trocar Eu acho que eu vou Eu tô perdendo, velho Esse... Ah, eu troco Não, tava... Mutado, se liga, Lauk Se liga, Lauk e Guto Eu tava mutado O que? O que? O que? O que? Fica lá na pedra E presta atenção como eu vou Se liga, Guto Vai Movimentação chata Se liga de mim Não, 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 não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá com um caço? Ficou na mão? Não, não, não Não, não, não Jogou, jogou Vai Eita, o que é isso? Que é isso? Que da hora, velho Que é isso? É, velho Manda aí, manda aí, manda aí Pra não gastar stamina Lá vai, lá vai Dropa um, dropa um Dropa um aí pra gente tentar, mano Eu não sei dropar, mano Bandejinha, bandejinha Será que ele vai tirar na casca a bandeja? Acho que é a mecânica, não é? É Caramba, todo mundo tem um casco, velho Nossa, ficou meio a mais, né? Só eu não tô carregando casco Bora, bora Cabernou, cabernou Bora, bora Ah, eu por mim procurava outro crocodilo, velho Porque eles levaram tudo, né? Desse crocodilo aqui Ó, tem papacu aqui Vem, vem 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 Ixi, ó a rolada Bora, bora, bora Sobrão, cadê? Ué Ué Caralho Pois é, será que não dá pra fazer isso na caverna com essa casca? Deve dar com certeza Cadê a minha? Ué, mas se vai pra onde na caverna? Opa Opacu, opacu Deve dar pra fazer na cachoeira, inclusive Ó, cheguei no negócio verde da caverna que eu tinha marcado Eu preciso comer Você tá com comida ainda bastante, Aliminha? Eu desci Não, eu comi tudo Eu desci Putz Eu voltei Eu desci Mas não foi essa que a gente acabou de subir? Descer, quer dizer? Então, mas não tinha outro lugar pra ir dentro dela? Eu não lembro Tinha aquela caverna submersa lá, só que bem pra trás Mano, muito papacu em volta, vamos logo, Aliminha, muito, muito, muito Onde é? Onde é? Vamos, Guto Tá na marcação verde, velho Tá, tamo chegando Vem, Guto Tem muito aí papacu chegando Muito, muito, muito Então, tem aquela escalada que a gente não subiu, velho Mano, sabe o que também tinha? Lembra aquela primeira explosão que você fez? Lembro Do lado esquerdo daquela explosão, eu acho que tinha outra, né? Tinha uma formação rochosa E a gente tem uma picareta de... Todo mundo tem? Eu ganhei uma aqui, ó Eu não ganhei Machado de escalada, velho Não, esse machado de escalada é o pré-escalar mesmo Tá, mas eu não ganhei, todos pegaram? Ué, eu tô Mas aí tem que dar a call, né? Eu dei a call Eu avisei Eu falei, ó Machado... Negócio de escalada Vem pegar Eu falei, velho Eu não ouvi Asi é muita informação Você lembra onde era? Caralho, vai pegar agora Ah, eu volto Onde que era aqui? Onde que era aqui? Ué, a gente desceu e vai pra onde aqui? Não sei, eu tô descendo a segunda aqui já Eu ganhei Era aqui, ó Era tipo... Desce mais uma Sim Você foi ali, mano? Não, pai, não vem aqui não Porque a... é furada Não é Mas era pra algum... Aqui, ó Não tem muito fôlego, né? Não é uma... se nadar... Deu ruim, velho Deu ruim, velho E aí, Guto Acho que o Guto tá show ali, hein? Tá mutado Ah, foi mal, tô falando com vocês aqui a hora Pode vir, aham Mergulhe e vem pra luz Será? Pode subir ali, mano Aí Aí, ó Aí, ó Aí, ó Será? Isso, vampiro Tô indo com o Laos, tô indo com o Laos Mergulhe e vai pra luz? Fui Aí, ó Talvez, né? Ué Ué, Liminha Aqui volta pra aquela parte de fora de novo, velho Não, o meu não deu, não O meu não deu, não Você deu uns... Será que a gente não tem que descer, Liminha? Na movimentação? Se descer não, volta, velho Bora, bora, Laos É, mas tem coisa lá embaixo, lá, velho Fica aquilo lá embaixo, lá, velho Bora descer no helicóptero Descer com o casco Ah, é o helicóptero caído É Desceu com o casco Você achou? Caralho, velho Não funcionou embaixo da água Eu não achei, velho Eu não acendeu seu sinalizador Acende e vamos descer Ué, mas ele apaga Ele apaga... Ah, tá, ele não é esse Mergulhe Mano, é embaçado isso aqui Eu tô afim de descer ali, velho Eita E, mano, tô congelando, viu, Vamp? Onde vocês estão, velho? Mano, não consigo passar, Laos A gente não conseguiu passar, de onde vocês foram, velho Peraí, eu vou voltar e... Não consigo É só mergulhar e ir pra luz, velho Não é, não é, não Ah, Vamp É pra cima, é pra cima É, mergulhe e vai pra cima Vem na minha direção, Vamp Eu tô na boca da lagoa Tá Só vem na minha direção E aí você sobe, ao invés de... Ah, caô Beleza Era do ladinho Vocês estavam querendo atravessar o Atlântico, velho Tá E agora, hein, velho Cara, acho que eu vou aqui, ó Pegou o casco, ó E aí, hein, Limas Aí, e aí Será? Cara, acho que não dá nada, hein, velho Então, a gente tá voltando pra caverna Eu vou salvar aqui, então, hein Nossa, será? Acho que a gente tem que voltar pra caverna, velho Pô, vamos tentar descer nesse helicóptero Então, mas como? Quem vai ser o primeiro aí? Vocês não tem o machado de escalada? Eu não tenho, senão eu tentaria, velho Não, mas o machado de escalada, ele tem lugar específico Ah, tá, entendi, entendi Eu preciso pegar isso aí, velho Mano, tá ficando de noite, velho Eu acho que é cavernou, velho Isso aqui vai dar errado, Liminha Cavernou? Cavernou, cavernou Vamos cavernar aqui, ó Vamos lá na escalada, velho O PC chorou O PC chorou Dois FPS Um FPS Cara, você tem que falar que eu não entendo nada dessas cavernas Eu também não, velho Esse jogo, esse jogo, ele é meio que de caverna E eu não tenho, eu tenho uma noção muito limitada de... Ó, tá todo mundo vindo Positivo Se vocês lembrarem da zona do machado, por favor Ué Ó, aqui deve ter um rolê submerso E ó, tem uma outra escotilha do lado direito A gente não veio pra cá, gente, eu tô indo, tá vendo? Hum, pro outro lado, né? A gente não veio pra cá É verdade A gente passou e foi direto pra aí Vamos pro lado do Liminha, ó Ó, pulou Pulou Ó aqui Ó aí Tem coisa Ó o rolê da escalada aqui, não é? Ó aqui, pra você pegar lá Aí Onde, onde? É aqui Aí a gente não escalou pra cá, ó Tem cena, velho Eu escalei, mas não achei nada lá, velho Cadê o machado? Esse aqui, nossa, brigados demais, velho Ó Aí, como é que escala? Aí você vai tudo em pé Miller um negocinho desse, aperta o E Daí vai ó Mira um negocinho amarelinho desse Como é que é? Mira na uma cordinha e aperta o E Escalante Mas com bagulho equipado né É isso Só que é tipo, chega no teto e não tem mais nada É aqui, ó, de ladinho aqui, ó, 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 parou, como é que sai? Aí, ó, é, pronto, aí, ó, de ladinho aqui, ó, que da hora, velho, cara, não sei pra onde eu fui não, velho, ele subiu, a gente subiu, a gente subiu, 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 nossa, o PC tá chorando, Eita, caralho, toquei fogo nele, toquei fogo nele, beleza, mais, 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 mais no liminha, ai, 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 peguei o dente, ó, toquei fogo nele, toquei fogo no vamp, você vem, vai daí vamp, tem atrás, tem atrás, tem atrás, tem atrás, Fogueirinha, fogueirinha, deixa o meu negócio, não tem, vai ter um check point daqui, vambora, deixa eu, deixa eu dar uma baixada aí, velho, é o melhor isqueiro do mundo esse aqui, hein, velho, Esse tá, o meu já tá falhando, hein, ó, o cara morreu escalando, velho, se bater nele, deve dropar uns rolê, hein, Eu não consegui Deixa eu ver se, ó, aqui tem mais escalar, galera, peraí Vá, que você acha que tem água aqui, ó, é, então, ó, cabeça, você bateu no cara? Tô batendo na cabeça, só, é que tem que dar um pulo meio a mais, aí, pra pegar o cara, não sei, não, sei não, tô pensando em pegar um peixola aqui, velho, aí, deu uma melhorada, deu uma melhorada, É, não dá, não, vai pra onde? Liminha seguiu aí, ué, não tô vendo Liminha, peraí, tô só pegando o Liminha já só, ó, tá lá na frente, já, Aqui, ó, usa de novo, né, escalou Caramba, velho, tamo jogando no PS1, né Eita, gritou, gritou Acho que é pra direitola, viu? Ah, vamos Pô, escalar é muito fácil, velho, se eu soubesse, eu fazia É só ter esse equipamento, né, velho, velho É Olha, Liminha se foi, Lox Pô, mas eu não sei mais onde eu tô, velho Ah, eu tô meio É, aqui é, aqui é, 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 a entrada Como é que passa por esse lado aí, velho? Aqui é a entrada, galera, aqui é a entrada, não tem nada Será que tem que baixar um pouquinho mais? Peraí, já, já, aqui, já, aqui é onde a gente tá Ah, aqui é a entrada, é mais outra entrada ali, mas É, é outra entrada Mas o que que faz? Pula? Ah, não sei como a situação, como tu chegou aí, aqui parou Nossa, eu caí, velho Ué, peraí Aqui é outra entrada, tem nada É, mas cara, mas ó, a gente pegou lá embaixo, correto? A gente pegou no escalada lá embaixo, então teoricamente a gente tá fazendo Certo, velho Tem outra tirolesa aqui, ó É, mas é, é, o Liminha subiu até lá e ele falou que é a entrada Será que mais pra frente não tem? Ou tipo Ou, porque assim, imagina que o cara ache essa caverna lá de cima Ele desceu Aí ele chega aqui, ele faz o que? Ele pula? Não, ele é se escalando Mas ele não vai ter o item, porque o item a gente pegou lá de baixo É, num mundo que o cara já vem preparado, né? Opa, 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 opa Opa Só se tiver uma fresta aqui, ó Não tem Não? Isso daí eu acho que é a saída, tá ligado? Isso aqui é a saída Não tem algum rolê pra dinamitar aqui não? Uma frestinha Claro que não, mano Não tem, velho, não tem nada Vai ter que descer, velho Vai ter que descer Tudo de novo? Eita Deu? Ué, desceu, velho Porque senão a gente vai sair Ó, alguém tá precisando de corda? Tem corda aqui ainda Olha os papas E pra esquerda não tem nada não? Não Também não É, desceu, desceu Olha Como é que sai? Olha, eu tô preso agora na parede Como é que eu saio dessa parede? É Caramba, velho Esse jogo ele é muito duro, cara Hum, desceu Desceu Desceu, desceu É, não dá pra mexer nesse bichinho não Opa, opa Alguém achou alguma coisa aí, deu aquele barulhinho aqui? Não, eu tô Vou ouvir também Ah, é, ó Eu tô falando multado Miniminha, deu certo isso aí, tá? Como é que é? Ah, aqui a gente tá voltando, né? Calma, ó Eu vou aproveitar pra comer aqui Ainda tô pegando fogo? Ah, agora parou, agora parou Tem comida aí? Eu tô fazendo um bichinho aqui Você quer? Eu tô só com um fiozinho Peraí, pega esse primeiro bichinho então, ó Coloquei um segundo Tá muito duro esse jogo aí Pega o primeiro a eliminar o mais rápido Ó, tá pronto Cara, a gente tá penando, velho A gente tá sendo punido nas cavernas, velho É, como é que ele cara foi parar lá pendurado? Já tentou acertar ele, mas não dá Caramba Ó, aqui chega Peraí Eu vou tentar mais uma coisa naquele corpo lá Vocês tentaram tacar flecha nele? Não Eu vou tentar atacar flecha nele, velho Aqui foi onde pegou a parada, não foi? É Aqui foi onde pegou o negócio pra subir É, perdi a flecha só Pra esquerda a gente já foi Pra direita a gente já foi Opa É O que que deu, Lox? Coletei um tanque de oxigênio Opa Coletou um tanque de oxigênio? Sim, e foi logo depois de dar a flechada nesse cara, velho Isso é de veras importante Isso aqui, ó, velho Eu dei a flechada Ué Você tem na sua mala tanque de oxigênio? Você tem na sua mala tanque de oxigênio? Positivo, positivo Vamos lá no Lox, então Pra ver se a gente consegue pegar Aonde tu coletou o negócio? Eu dei uma flechada nele e caiu aí embaixo no lago Aqui, ó, onde eu tô Vê se aparece aqui onde eu tô pra vocês Nesse laguinho aqui Pra mim não apareceu nada Dá uma flechada nele Vê se caiu uma flecha sua lá E fui descer e pegar a flecha e o tanque de oxigênio, velho Ah, é um mergulhador, é um mergulhador, ó É, mas pra mim não tinha tanque de oxigênio Pra mim, nossa, ainda bem que eu voltei, hein, mano Agora tem que saber aonde você vai ter que achar isso Eu consigo Ué Tá alguém pegando fogo É, eu, eu, eu Já botei a bunda na água Ah, todo mundo tem o tanque de oxigênio, ó Todo mundo tem, ó Pode ser observado, ó Tá, tá com todo mundo Ah, então beleza Mas eu peguei o meu aqui Ah, é verdade Tá na mochila, tá na mochila Pode ser usado, mas vai ter o respirador Só não, só não tem o respirador Hum, será que o respirador é por aqui? Não tô vendo Lá em cima, à esquerda, em cima da mochila Em cima da mochila, ó Tanquezinho azul, do lado do casco Não, não, ok, mas e o... O outro item, são dois? Não, 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 não Não são dois itens que vocês falaram? Falei de mergulho É, precisa desse respirador É, o respirador, o tanque de oxigênio Tem que pegar aqui, ó Tem que pegar aqui, ó Tem que pegar aqui Queimou Pegou uma asa, hein? Tem alguém travando aqui, rapaz Ó, eu desci Ó, acho que é daqui, ó Que sobe lá pro lugar nisso, né? Cara, ó, aqui tem o descidão, tá ligado, velho? O descidão, a gente desceu tudo Mano, tem aquela caverna submersa Que eu acho que dá pra dar uma nadada rápida, velho Mano, mas você viu que tem um respirador, velho? Vai tentar desafiar É, se você morrer lá Seu loot vai cair, você não vai pegar nunca mais É, eternamente, velho Mano, eu pulei num rolê da cachoeira Que talvez eu não devesse ter pulado, velho Só que eu fui pra um outro caminho, mano Caramba, velho Nossa, mano Vocês tão me vendo daí, ó? Olha onde eu tô Eu vou sair desse lugar, velho Nossa, não acendi A gente já passou por aqui, cara Aqui a gente já passou, pô Só parece que me dá uma vontade aí no banheiro Acabei de ir, não tem como Hã? Acabei de ir, esse bagulhinho Não tem como Ó, você tá ligado esse lugar aqui, ó, Guto? Estranhão, né? Não parece que leva pra outro lugar? Ele tá mutado Ele tá mutado Mutado de novo, foi mal Eu vi, eu vi, eu vi Não é estranhando na diferentão? É Não parece ser por acaso, né? E aí, Liminha E aí, Liminha Não sei porque os caras têm posto luz aqui em cima A gente já veio aqui, né? Já Cara, a gente pode procurar outra caverna, velho Ô, eu vou ao banheiro rapidinho e já volto Esse barulho não dá, velho Cara, eu acho que a gente mostrou em alguma parte daquela caverna lá do início É, porque o duro é que a gente tá sem mapa, tá ligado, velho? Gal, aquela que tu explodiu tem o outro lado que dava pra explodir também Então, vamos voltar por aqui, ó Eu e Liminha estamos voltando pra lá, velho Eu faço outra bomba Ó, a gente tá fazendo o caminho inverso da onde a gente entrou pra explodir Descemos até o final lá da... do lago E estamos subindo pelo outro lado Tem uma comida aí, galera, fica com um risco Peraí Nossa, voltamos desse mesmo lugar, peraí Ó, vou botar a comida na minha Ó Ah, perdão Tá aí, ó, a comida tá aí Ué Ué, mas aí, ô velho Vamp, você consegue vir pra cá, não, né? Ué, não sei eu Aqui a gente se encontra, se eu vier até aqui, ó Você vem, peraí Eu tava tentando Vai pro mesmo lugar, porque aí a gente só tá descer, caralho, velho A gente já desceu, caralho Aí a gente, peraí Aí, aí, aí foi a mais, hein, Linus Aí a gente foi muito bom, peraí Vem pra cá Ó Vou tentar achar aquela outra caverna, velho Aquela outra entrada, né? Vocês desceram mais? Não, a gente tá, tá, tá por cima É só rodear que dá pra chegar É Tá o quê? Rodear, rodear a parte de cima Ah, beleza Beleza Beleza, colocaram a fogueira bem aonde tem que levar a subir Pô, mas o cara já sobe gelado, velho Já fica quentinho Para Já sei quem que fez a fogueira Beleza Ué, olha pra onde a gente voltou, Linhinha Mano Caralho, velho A natureza selvagem, ela é dura, né, velho Não, não, aqui tá pedindo Tá pedindo, né Tá pedindo, velho Eu vou Eu vou É? Quem vai? Quem vai? Pegou a tua casca? Caralho Eu vou Ó Eu vou, hein Mano, eu acho que é de ladinho sem a casca, Linhinha É de ladinho sem a casca, velho Vão descer, vão descer, vão descer Vamos Ó, ó, mais pra esquerdinha, Linhinha Não, não, outro lado Aí, vai, isso, vai, ó Ó, ó, ó Ladinho, ladinho Ladinho Ladinho, eu fui Eu fui, ó Ó, ó, movimentação Valeu, valeu Valeu, valeu Qual a casca? Tô safe Que isso? Ah, tá chegando Não, não, ainda Não, vai, não Ai, mano, filho Vé, ajuda Atira em cima Mais um cara Eu desci sem casca, velho De ladinho? É, na movimentação É, tem que ir, tem que ir Vim que nem as cabras aquelas das montanhas Ah Pedrinho, pedrinho Eu falei que dava pra descer aqui na movimentação É possível Mano, pô, toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Pera, deixa eu descer Pô, tem um bicho gigante Tem um bicho gigante aqui desse outro lado Calma Meia vida, meia vida Hum, eu me ferrei Buscai, buscai Aqui, ó Ah, tá, vou pegar o Guto aqui, ó Ele não tá subindo, né? Mano, é o bico de corno, velho Nossa, beleza Ele não tá subindo Cara, tem um bichinho Aí Ué, ué, ué Cê tá vendo aí, velho Vamp? Caraca, acabou de aparecer Não tava Vem cá ali em mim, tem outro bicho Ué Escondeu, escondeu no Murphy Escondeu aí? Esconde, esconde, esconde É Ele não vê não Ele não vê não Ele viu, ele viu Ele viu, ele viu Não, não, não Trai ele pra cá, não, pô Ah, merda Ele abriu, ele abriu Barotei Cara, sim Aqui eu barotei Barotei, eu barotei Calado, calado, calado Caraca Tem outro no helicóptero Tá, mas o Laucos, vê esse aqui primeiro É que eu desci pelo outro lado Agora ele tá me perseguindo Eu vou morrer Ué, ué Ué, ué Vou tentar Vou flechar da Nerigal Meu Deus Eu vou morrer, Gal Eu sei Nossa, eu vou morrer, mano Não, não Ué, ué O flechado da Nerigal Ué, ué Calma Ajusta, nega Ajuda, Agudão Agora você vai ser herói Eu sei, mas Eu sei, errei Eu sei, errei Eu sei, errei Eu sei, errei Ai, 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 ai Ai, ai, ai Batei aqui, mano Pô, ele tá tomando muita flechada e não morre Ele tá atrás de mim ainda Meu Deus Não, deixa ele aqui Deixa ele onde ele tá Deixa ele onde ele tá Deixa ele onde ele tá Tá, beleza Eu não consigo Eu não consigo Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Mano, aqui vai dar muito ruim Cadê vocês, time? Eu não tenho vida Eu não tenho vida Ué O cara tá na nossa Sai de perto E ai depois vem, pô Ai ele te segue Beleza Beleza Sai dai 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 Eu já tomei de boa Nossa, eu me ferrei Não Ah não Ah, caô, velho Morri Dei survive de 6, velho Nossa, eu fui de dentro É Ai, a gente volta cagado Com um fiato Que que é isso? Mano Eu voltei dentro do Então, meu Deus Eu voltei dentro É, tô do seu lado, cara Vocês querem a good ou a bad? Nossa, que pergunta Mano, eu to batendo os bichos aqui E vocês... Velho, eu to quase morrer Eu quase morri aqui Tentando salvar os dois Vocês sabe aqueles bebês pequenininhos? Nossa Matei, matei um Matei um Matei um Aqueles bebês crescem Caralho, eles tão gigantão Mas a gente tá com fiato É, agora eu mandei o sol Não tem mais as coisas dentro do... Que que eu tô Vocês vão ter que voltar até aqui Pra buscar, tá? Vocês tão vindo do avião? Sim Nossa Ó É aqui É do verde Cadê o Gal? Tem aqui, Guto Cuidado Eu sei que tem aí, velho Eu tô sem vida Ah, perdemos, Guto Perdemos, ó Não, perdemos Olha a estamina Você tá com 11 de estamina também? Não, não tenho nada de estamina Não tem como a gente bater nas caixas Agora eu fui de base Eu fui de base Do sol Não Bate nas caixas aqui Ah, ah, água Não tem como Tem comida aqui, pelo menos, Lima Pô, ele tá com umas flechas no corpo aí Eu preciso recuperá-las Eu atirei flecha nele Porra, velho, muito burro, muito burro Vamos indo, campeão Mano, tem que comer Eu acho que é ir comendo essas frutas mesmo, ó É, vamos indo ali Coberto de sangue, lave para evitar a infecção Eu também tô coberto de sangue Caraca, velho. Matei, matei, matei. Mas quase matou aquele bichão. Cadê tu? Tô indo, tô indo. Tem mais um lá, Laux. Oh, peguei uma machete, velho. Beleza. Aqui, Gal, ó. Na porta. Beleza, machete. Não entra no helicóptero que buga. Tá. Buga forte, irmão. Ó, cola aqui. Ah, buguei de novo. Vamos dar flechada nele onde ele tá. Eu matei outro. Não, esse daqui a gente matou. O problema é esse aqui, ó. Cola aqui. Ah, então a gente matou todos. Não, não. Tem mais dois ali, ó. Ah, o grandalhão, não sei se vocês viram ele, não. Tem outro grandalhão aqui, Laux. O grandalhão que você errei a metade. Nossa, os franguinhos tão vindo. Os franguinhos tão vindo. Ah não, o outro grandalhão já foi de base também. É tipo um garotinho, né? É. Olha lá, olha o garotinho. velho, sabe o que que eu vou fazer aqui? Fazer a mão... Olha, ele é que sobe aqui o rolê, hein, velho. A janela pra matar esse cara. Vem que... Me pegou! Me pegou! Me pegou os dois! Os dois, Gal. Socorro! Socorro! Corre! 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 Não, não, não. Corre! Não consigo correr, tô preso! Eu já peguei o fone. Eu tô atirando. Opa, Pacu! Opa, Pacu! Vamos ter que ir embora, a gente só tem... Vambora, como é que faz? A gente só tem... Mamadeira. Agora eu fiquei com os dois, né? Agora eu fiquei com os dois. Eles foram atrás de você? É. Eu não vi, eu saí correndo. Beleza. Vem pra cá, eles não vão conseguir mais puxar. Você consegue pular pra cá? Nossa senhora! Que isso? O cara me deu um chute e eu saí voando, velho. Eu tô atirando nele. Que porra foi essa? Ai, caralho, você chegou muito bem. Mano, eu achei uma caverna explosiva, tipo, submersa, porém presidinamite. E tem Papacu aqui também. Tá só engrando, viu? Olha, na raça. Pior que você não volta nem com essa macheta, né? Você tem que ir na raça, velho. Mano, não salve nada, nada, porra. Tá com um pau, pô. Tá com liberdade de pau também. Tem armadura. Matei, matei, matei um deles. Ah, agora faltou outro. Tem outro aqui, o outro tá aqui trancado, Gal. O outro tá aqui trancado, Gal. O outro tá aqui trancado. E eu tô quase morto. Ele tá trancado? Bora, bora. Tá. Cadê? Faltou até casa que a gente tá ataruga agora, né? Ah, então vamos seguir, vamos seguir. Deixa ele trancado. Ah. Dá pra notar. Ele se tiver da merda. Ele se trancou, ele se trancou, ele se trancou. Calma, vai na cama que os bichos, os moleques pegam a gente ali embaixo. Pô, tem que ser na experiência, velho. Nossa. Nossa. Tem flap, não tem flap. Tem que me pegar. A cabeçada que ele dá. Lauz, eu vou pular da tua cabeça e você me recupera. Vai lá, vem. Não. Era só eu ter feito isso. Nossa. Deu quicando. Recupera, recupera, recupera. Vap, vap, vap. Como que eu faço isso? Ei, ei, ei. Matamos, né? Matou? Beleza. Pode vir, vamp. Deu certo, meu. Não tenho como. O vamp já morreu, hein? Ah, morri antes na caída. Na queda. Eu fui guerreiro nessa ida aí e deu tudo isso aí. Ah, v9 aí. V9. Caramba, que loucura aqui, meu. Segura aí já pra tu me salvar, que eu vou pular também. Eu acho que eu me ferrei. É, eu meio que achei o caminho aqui, hein? Não, 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 não. Você tava no outro caminho. Você tava na parte mais de frente. Eu tô esperando o pessoal voltar. Tô cercado aqui. Olha, Liminha. Você tá ditando em gravata, Liminha. Ué, como é que você chegou aqui? Eu pulei lá de cima e eu logo me recuperando. E eu salvei, é. Mano, ó, aqui tem mais caixa. Só que tá cheio de papacu de outra cor. Vai ser duro. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, mas a gente tem que progredir pra cá. Porque tem uma dinamite com uma... Vocês tem pena? Vocês tem pena, Liminha? Me dá umas penas? Tem. Eu não tenho pena. Não sei nada. Olha os caras aqui, ó. Uma. Vocês tem mais? Não. Uma? Tinha uma pena? Uma. Exatamente. Pô, aqui, ó. Eu acho que a gente tá... Aqui é o inverso, tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó. Acho que a gente vai achar coisas. Mas tá cada um indo pra um canto, velho. Mano, vocês não vão progredir pra cá? Eu tô seguindo lá. Porque aqui é o caminho que a gente tá fazendo. Porque assim, eu preciso comer com urgência, velho. Você puxa uma fogueirinha aí, Gustavo? Ah, aqui já era, velho. Porque, ó, velho. Você não tava do lado do Liminha? Eu tava, só que o Liminha conseguiu cair numa... Lá embaixo eu cair numa pedra antes. Os papacucam, velho. E volta aqui tudo, viu? Galera, acho que a progressão é pra cá, ó. Tem carne aí, bro? Aí que é a desunião, velho. Botei, botei. A progressão é pra cá, Liminha. A progressão é junto, tá ligado, velho? Se é pra esquerda, pra direita, o importante é tá todo mundo junto. Ó, Gal, aqui tem um... Uma caverna que tem que explodir. Nesse lado. Ah, eu consigo fazer. Vocês tem carne aí, guys? Eu botei aí, eu botei aí, velho. Ah, obrigado. Eu tô no no bico... Liminha, eu vou pular, eu vou pular. Pula, velho. Cheguei, cheguei. O respirador tá no helicóptero, mas... Pula aqui o Diego, pera. Não, tô tentando isso. Papacucam atrás, tem uma pedra na minha mão, não consigo soltar. Tá tenso. Se você chegar por essa margem, eu te recupero assim que você pular. Tá vendo? Não, aqui lá no meio, velho. Só colado, velho. Vocês ficam só colando despeira. Se não tiver, eu não vou escutar mais nada, velho. Não tem nada. Tem mais carne aí, Guto? Não tenho não. Nossa, não dá pra pescar aqui nesse laguinho? Não tem... Tu não pegou lanche, velho? As barrinhas energéticas? Ah, devo ter, devo ter. Ah, eu tenho? Obrigado. Nossa. Ainda bem que você lembrou disso aí, bro. Ó, vou pular, vou pular. Vai, vai. Vai que a gente te segura. Não, só pula, irmão. Vula! Pula! 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 Cheguei, cheguei. Cheguei, velho. Tá de 4, tá de 4. Não tá aparecendo opção pra mim aí. Aí, foi. Beleza. Vambora. Toma, toma. Mas vocês pegaram os seus itens? Mas que item? Eu tenho uma pedra. Não, não, não. Não, mas seu item tá lá. Se o item tá aqui, ó. Se você não morrer aqui, ó. Se o item tá lá, volta aqui, ó. Aqui, ó. Pra trás, pra trás, Vampy. Pra trás, Vampy. Vampy, pra trás. Aqui, velho. Tua mochila tá lá onde tá a tua cabelinha. É uma trocação severa. Ó, tem machete aqui, ó. Tem machete aqui, ó. Tem machete aqui, ó, velho Vampy. Não, aqui, ó. As coisas dele e do Lima estão aqui, ó. Quem não pegou machete, pega aqui, ó. Essa roupa, ela tá dupando, hein, velho. Aqui, ó, velho Vampy. Pegou machete aqui? Ué, a minha machetinha voltou, parece. Já tinha machete? Você foi no helicóptero? Não, machete eu peguei agora, machete eu peguei agora. Vou tomar minha... A minha machadinha, que nem ela a gente sai, pô. Eu não cheguei. Ué, ó. Caraca, cadê o Liminha e o velho Vampy? Ué, eu tô atrás. Tô com o Liminha, tô com o Liminha. Pra onde vocês foram? Eles foram pro outro lado. O velho Vampy, ele não veio nem pegar os loot dele. Tô chegando, tô chegando em vocês. Aí tem coisa, hein, aqui. É, onde a gente morreu aqui, ó, Liminha. Peguei meu loot aqui, ó. Caralho, olha isso aqui. É uma passagem. Porque meio que aqui a gente tá... Aaaaah! A gente pega o fundo de volta. Caramba! Ó, tem uns rolês vermelhos ali embaixo, ó. Se liga. Caramba! Roberto de sangue, tem alguma água aí, velho? Pra jogar? Pois é. É, lá embaixo, velho. Mas aqui, eu acho que tá... Peguei um negocito aqui, velho. De rapel dos dois lados, hein. Ó, na teoria, a gente teria que tá vindo por aqui. Ó, ele tem... Partido do brinquedo, é a partir do brinquedo. É verdade, né? Na teoria, eu acho que a gente teria que tá saindo daqui pra ir pra lá. Ó, vocês pegaram o negócio aí no chão? Que tinha. Peguei, peguei. O que, o que? O brinquedo. O brinquedinho bem aqui, ó. Acabou de falar do brinquedo na ponte. Peguei, peguei. É, tem que montar com o resto, velho. E aí, vai descer de direita ou esquerda? Ou tá na mesa? Vai descer de direita pra ver. Ué, vamos junto, velho. O importante é direita ou esquerda aí. Ou vai seguir em frente? O Guto desceu direita, direita, velho. Eu só quero ver o que que é esse lan... Cara, tem umas luzes embaixo d'água aqui, velho. Hum, aí é pra... tem que ter um mergulhador lá aí. É, mas tipo, não dá pra ver, não dá pra olhar. Aqui eu queria vir porque eu quero me limpar, boa. Não dá pra... não dá pra ver, não, velho. Mas tem algum rolê aí? Não tem nada? Então subiu, subiu. Não, não tem nada. Pode subir de volta. Não que eu tenha visto, pelo menos. Será que eu consigo lançar um... Sinalizador? É. O Vami falou que ele apaga. Nada, ele apaga. Ah. Tá, então é pro outro lado. O outro lado tem outro rapel e tem reto. O rapel aqui embaixo. Vou descer, vamos ver o que é. A gente vê o direito e a esquerda e tem o meio, velho. Eita, aqui vai direto pra água. Aqui eu morri. Não tem nada. Aí é badara. Badara, badara. Tem que vir reto mesmo. É, é reto, é só... não tem nada aqui. Subiu e é reto. Podem ir primeiro aqui, galera. Eu vou esperar vocês. Uaaaaaau. Era um jeito que roubaram a minha armadura, né? Deixaram o resto. Pode ir primeiro, galera. Não, quando você apanhou, velho, você foi perdendo a armadura. Ah, é. A queda. Verdade, verdade. Acusações. É. Acusações de latrocínio... É, latrocínio, né? Você morreu. Quem vai abrir? Quem vai abrir? Eu tô quase morto, velho. Eu tô quase morto, velho. Eu tô quase morto também, mano. Eu não tenho a menor chance, velho. Agora eu quero errer. Ferra ele, menina. Olha, a gente fechou ele atrás da porta. Ele não tem o osso, ó. É só botar pedra, ó. Bota pedra. Eita, ele tá vindo aí, ó. Me falta um osso, velho. Pega pedra e bota, pega pedra e bota, ó. Pega pedra e bota, ó. Ué, o que que é isso? Eu acho que era pra abrir a porta, porque a gente tá meio que vindo, tá ligado? A gente bugou o jogo, ó. Aqui era pra abrir e pra gente ir, entendeu? A gente tá indo ao contrário, velho. Ei, aqui eu tô procurando a... Eita, eita. Vamos deixar ele abrir. Contas, contas. Meu Deus. Vai frente, vai frente. Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Olha o escolhidinho. Esse é o braço. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ué. Vamos, você tá parado e travado? Eu tô caído. Tá muro. Sai de perto. Ah, pra mim tem que ser. É, tá. Beleza, não caí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Agora dá de salvar o amigo. Beleza, beleza. Tá bom, volta eu pra cima. Volta eu. Volta eu. Volta eu. Caralho, tá aí hein! Toda a cara de piscina, toda a cara de piscina. Isso que a gente tá atirando deles serve de armadura quem tá sem, viu velho? Mas eu tô sem osso, mano. Mas é só por, essa daí é só vestida. Ah é? Cara, essa série elétrica aqui é. É o rosê. Nossa, então agora eu devo tá. E essa é uma armadura especial, né? Eu devo tá raipadaço agora então. Ué, o que que tem pra cá ali? Nada. Ó, aqui é outra parede escalada, ó. Onde? Ah não, é só aqui, a escalada pequenininha. Pra cá. É, mas esse chão aqui não tá legal não, hein velho. Aqui ó. Ô Gal, não dá pra dinamitar isso aqui não? Aqui explode. Ah, peraí. Tem um símbolo, não tem. Tem que ter um símbolo de dinamismo. Aqui na esquerda antes, naquele lugar que tu viu a pequena escalada. Ó, eu peguei uma foto aqui, peguei uma foto aqui no buraco. Cadê, cadê, cadê? Vem nesse buraco aí, peguei uma foto. Peguei também. Deixa eu pegar. Não tá aparecendo foto pra mim, velho. É, eu fui ali, apertei aí. Apareceu. Apareceu. Tão querendo abrir até malas de serra, velho. Não apareceu não a foto aí. Pô, não dá pra explodir aí não, Gal? Mano, não tem um símbolo. Tem que agachar e aperta aí na tela. Quando tem um símbolo pra explodir dá. Tá, peguei, peguei a foto. Uma pequena negocinha aqui ó, do outro lado. Aqui tem cara que dá pra explodir também.